Fala rapaziada que acompanha meu canal Henrique do Papa Capim É isso aí galerinha, chegamos ao décimo dia Do medicamento né, que é o complexo vitamínico A gente vai deixar os pássaros descansar Pra entrar com outro complexo vitamínico, no caso são 7 dias de descanso Então tá um pegado, vamos passar um golinho, coloquei a banheirazinha Tá indo, tá indo, vai tomar banho Tá desse jeito aqui viu galerinha A ração aí, a gente colocou, abasteceu o pássaro né Cuida a golinha, tomar um banhozinho Tá desse jeito aí galerinha, muito importante o banhozinho de sol né As penas do pássaro Tá desse jeito aqui ó Sai a golinha se recuperando Se Deus quiser aí em setembro aí Ele tá inteiro Cuida mutuqueiro Tá pegado, vou pucar Essa semana aí, vou trazer novidade pra vocês Mas se Deus quiser aí Um examenzinho vai sair O filhotinho que eu adquiri A gente vai saber se é macho ou fêmea E vamos ver né Vamos ver o que vai dar Enquanto a gente tá pegado Tô sem passarinho nenhum pra puxar rapaziada Meu amigo tá me convidando aí pra ir pro torneio Quando o papo a capim golinha enxugar muda Começar a puxar ele Então tem um processo né Chogou muda A gente deixa passar ele no arejado durante um mês Depois começa puxando devagarzinho Se caso o golinha Der bem lá na estaca Que ele já foi destaca né Vou dar umas puxadas boas no golinha na estaca Vou dar mais ritmo a ele né Se essa temporada Eu fui duas vezes E as duas vezes ele finalizou né Uma chegou em quarto E a outra chegou em décimo primeiro Então é desse jeito Tem o outro também Que é o novato e o pixi A gente vai Vai tá deixando esse pássaro também afiado E vai tá levando pra estaca E vamos ver né Vamos ver qual é Qual é que vai ser a reação dos dois né É isso aí rapaziada Cuida pra cuidar Tô pegado A gente tá por aqui Né Dez dias aí de tratamento Amanhã a gente já deixa ele na água né Não vou colocar quinze dias Eu iria colocar A questão do remédio Já tá no finalzinho Então Acredito que não Não dê pra colocar os quinze dias Mas A gente vai Fazer com dez né Que é uma margem entre dez ou quinze dias E depende do criador Se ele vai dar Mais ou se ele vai dar menos Então Tá no padrão né E a gente já entra Daqui Depois da manhã A gente vai demorar sete dias E vai Começar a dar o Avetrim Calcio plus Depois A gente A gente finaliza Com o iodo Então é desse jeito Tá por ter uma pegada Os passarinhos Tá indo bem na muda O trato tá Tá sendo correto E vamos ver se Se iamos aí Vai trazer felicidade né Que eu acredito que com certeza O sucesso se inicia aqui né É no período Muda A gente tratando Da maneira correta Os passarinhos Volta E volta bem Tá ali quietinho O golinho Todo pelado Vocês vão ver aí A evolução Que esse passarinho Vai ter novamente né Então é isso aí A rapaziada Que tá chegando aí Agora Já se inscreve No canal Deixa seu like Compartilha Com os amigos Com a rapaziada aí Que vai tá ajudando Bastante né Tem o meu Instagram também Quem não for seguidor Rapaziada Passa lá Que eu tô sempre postando Conteúdo novo Lá Pra tá mostrando lá O meu continuiano né Que é o Henrique Do Papacapim Então é isso aí Um videozinho rápido aí O outro já deu banho de sol Que é o Pix Já tá guardado Já coloquei Dentro de casa Hoje Fazer um videozinho rápido aí Só com o Papacapim Golinha né E é isso aí No decorrer Dos dias Eu vou tá Mostrando a vocês aí A evolução Da muda da pena né Essa muda das penas Que é bem delicada né É um processo Que demora um pouco Então Muita gente Acaba não tendo paciência E acaba dando fim O pássaro né Então é isso aí Rapaziada Cuida pra cuidar Tô pegado Tô por cá É isso aí Tô ficando por aqui Até o próximo video Valeu